Salve galera, aqui é o Kaique gravando mais um vídeo e hoje estou aqui no Last Day On Earth Survival novamente. Tô aqui, essa conta aqui é outra conta, não é aquela mesma que eu postei um vídeo. Deixa eu beber uma água aqui, já que o personagem tá com fome, com uma carninha, tá de boa. E vamos aqui fazer um método aqui de farmar muito ferro, muito fácil, certo, muito fácil. Como vocês sabem, eu tô precisando de ferro pra fazer as placas de ferro e pra poder fazer a recicladora que está aqui. Que precisa de 8 placas e eu só tenho 6 e tá terminando mais uma aqui. Igual a 7 e falta 1. Bem, eu não tenho ferro nenhum, só tenho 1 aqui na fornalha. Beleza. E vamos lá desse jeito aqui, né? Eu falo, essa é isso. É isso galera. Antes eu vou só... Vou receber esse ferro aqui. Olha esse cotelinho, eu vou deixar aí. Beleza. Não sei o que eu ia apertar. É isso, olha esse ferro. Que eu faço um cotelinho. Beleza, já arrumei aqui, fiz umas comidas. Fiz o cotelinho, armadura e... Bem. Roupa eu tenho um pouquinho, né? Fiz um pouco. Bem, armamento eu não tô muito bom, como vocês estão vendo. Eu levei meu alí, ó. Eu levei meu alí, ó, lá pro bunker. Só que no bunker tá sem roupa e depois... Levo esses 7 lá, os 7 meses desse aqui. Fazer mais poder levar pra lá. Bora pra lá, pra flor essa amarela e eu vou mostrar pra eles. Se quiser, parede de calcário. E vamos aqui, ó. Amarela, ó. Vamos ver quem tá mandando mensagem. E aqui, parede de calcário. Você consegue usar o WALP, que gasta 3 ações. Que eu tenho, eu acho que é 12. Que eu peguei a do passe. Tô com 12 reação que eu gastei pra fazer um teste aqui, ó. Ficasse com o negócio do evento. Que é o passe. Aí, eu vou trazer um vídeo aí pra vocês uparem bastante no passe. Como vocês estão vendo, eu já tô no nível 13 do passe. Não consigo ir aqui, eu já fiz o... Aqui. E já aqui sobre o carro. É quase tudo, só que, né. Esse problema aqui, que na segunda vem muito zumbi. Então, eu tô me preparando ainda. Tô vendo uns métodos aí pra quem é iniciante. E tá querendo fazer sobre o passe. Sobre isso aqui. Sobre essa investigação aqui. Eu vou dar uma olhada aí. Eu quero fazer uns testes pra ver se faço bem facilmente. Mas aqui é o terceiro e toma C4. Mas bora aqui. Como vocês podem usar alto, se quiserem assim, mas não compensa. Pode formar um ferro só aqui. Se eu não engano, se você ir na amarela com arma alto, acho que vem 40, 50 ferro. E já se for formar lá, eu acho que uns 80. Mas vem pro gosto de quem quer. Porque as rações eu vou guardar pra quando eu vou pegar aparecer o curandeiro pra dobrar o XP. Aí eu gasto a ração aqui, ó. É uma belezinha, cara. Essa conta. Essa conta, eu fui do level do 10 ao level 26. Só gastando a ração lá com 100% XP, entende? Eu tinha só criado a conta, mas de um monte de criança eu não quis jogar. Aí eu... No dia, depois que eu descobri que a comida começou a estar curando instantaneamente agora. Aí eu... Opa! Hoje eu vou voltar a jogar, né? É... Entrando aqui, vocês já prestem atenção se for vir um big one. Aí vocês vão lá, vão na outra floresta e voltam aqui. Na outra peleira, outro lugar e voltam. Vamos ver aqui, já que tem um rápido, né? Deixa eu bater aqui pelas costinhas. Não precisa vir com, tipo, roupa assim. Eu acho que sem roupa dá pra fazer também. Mas eu vim só com a precaução pra ela, que eu não quero morrer, que eu não estou danitário. Pessoal, eu preciso de vim só com a roupa assim, a inicial dessa aqui. Não precisa dessa reforçada, eu até tirei, se crer. Mas eu tinha ali, que eu tava usando, fazendo os eventos, então é isso. Vamos primeiro limpar tudo. Vamos fazer a limpanza aqui, então o timelapse bate no reto. Aí depois eu vou dar uma... Depois eu vou dar uma farmada de fibra. Esse negócio que eu tô aqui no meio de matinho, né? E tá ali nesse cérebro, que é o do evento. Que pode... Eu sempre pego esse aqui, que é... Tô com mais de 50 cérebros. Tem mais um tanto na basinha, tem mais um pouco na basinha. Bem, eu nem reparei quantos pontos que ganha, matando zumbi daqui. Ó, é... Quatro pontos, quatro. Quatro pontos também, não é muito pontos, mas... Já te ajuda. Olha, ó. Ó, peru, peru, peru. Eu vou matar o peru, hein? Nas carlinhas, né? De peru. Ih, tem bote. Tem bote. Tem bote. Que belezinha, hein? Vai ali, mano. Agora tá de que jeito? Nossa, o enxado tá atrás dele. Agora. Nossa, o bote tá no... Do quarto de vida. Batei. Vai vir ali, traiu o enxado. Que belezinha. Nossa, quase matou o enxado. Que belezinha. Eu vou despear. Por aqui, hein? É que o roblo te derrubo. Aí, ó. Camisa. É, desse aqui. Pega essa água aqui. Bebe. Vem ali atrás, hein? Vem ali atrás, bichinho. Morre. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar as camisas aqui. Que dá mais danificado. Belezinha água. Coloca o taco. De beisebook. Esse taco aqui eu nem craftei. Ó, esse aqui é bom, hein? Pra farmar pano aqui. No lugar você fazer o pano, você farm aqui. Eu já achei as caixas. Tá tudo aí em cima. Vamos aqui, tá melhor. Vamos continuar aqui matando geral, então. Tá sem zumbi quase nenhum aqui. Quase não tem zumbi, uai. Olha que boa, tá legal. Nossa. Sabe o que eu falei? Olha lá, o bicho spawnou atrás de mim, hein? Olha aqui, desgrave. Spawnando assim do nosso lado. Olha aqui, safado. Vamos só abrir o que é o Zloot. Nossa, é muito bom. Aí, ó. O ruim de ter aparecido o bot, que ele matou quase todos os zumbi, a vantagem é que se você tá iniciando, você não tá ligando muito o palével, tem essa parte aí que é bom. Bem, mas eu tô querendo o palével, né? Eu já tô o level 41. Então, o palével seria muito mais bom. É, já esse Zlootinhozinho aqui em dois. E quatro cérebro só, aí. Quatro cérebro? Nossa. Ó, o piruzinho. Peru, não, velho. Vamos matar os animais também. É, tem dois peru. Ó, olha lá, Spawno Azul aí. Não, é bot, bot, bot. Bot, bot, bot. Peru. Ó, tá fracinho. Ó, você jura que sente cheiro de algum sobrevivente, é? Ó, você farmando umas coisas aqui, ó. Qual foi já dois botes aqui? Negócio que é aqui, ó. Ó o lobo, a vantagem. Perce, ó, o teu lobo. Nossa, dois botes, ó, isso que a gente fez lá, né? Cadê esse bot? Tá embora? Espero que sim. Então, bora ali, terminar de formar esse aqui, né? Mas vocês viram que é bem tranquilo, só... Toma cuidado se eu obriguei ele não a spawnar, ó. Porque se eu não a spawnar, é tranquilo aí. Nossa, quase que eu afetei o errado aqui. Eles vão aqui. Vou ativar o outro aqui. E eu só quero ferro. Então, é isso. Vou deixar eu pegar umas pedras. Eu quero só ferro, sim. Eu acho que vou até pegar umas pedras pra poder... Conseguir semente. Assim, agora. Sessenta e quatro ferros. Isso porque apareceu o bot, então os botes acabam formando alguma coisa. E o bot que tava aqui, ele meteu o pé, né? Mas é o que parece, meteu o pé, é isso. O pé até de level ali, level 42. Será que vem habilidade de bolseiro finalmente? Vamos ver aqui. Bolseiro? Ou sem criar, apertou. Ah, não. Ah, vou colocar isso aqui. É, mas não veio bolseiro, hein. Caralho. Caralho, tá triste. Vou trocar pra isso aqui. Tá assim, eu vou acender jeito. E só bora. Mas se você só quiser, só quiser farmar ferro, não quer pegar o... Pega só um lootzinho, assim. Só o ferro, ferro mesmo. Tu vai ali, vai na amarela, pega assim o ferro, vai na vermelha. Aí se tiver um loot legalzinho, aí cê vai na vermelha, farma também os ferrinhos. Só que não vai tanto que vai ter os milagres que vai te atrapalhar, mas aí cê mata lá. Volta na amarela, farma, farma vermelho. Só que eu não vou na vermelha aqui, vou botar pra base agora. Tô até a energia do personagem tá baixa. E não tô querendo usar os energéticos que eu ganhei. Então, vamos botar aqui. Sempre, ó, clique aqui, vai lá, pula aqui, ó. O preço da propaganda, use. Aí, falando nisso, eu quero ganhar uma coisa aqui, ó. A caixa desconhecida. Esse aqui anda bugando demais, cara. Bem, essa caixa aqui anda bugando demais. Até caiu a conexão aqui. Tá aí, quando eu meio de bateria. Essa caixa anda bugando. Essa caixa diária aqui, que você pega a cada uma hora. Vamos ver aqui. Será que vai bugar agora? Que eu tô tentando esgatar a era, vai vir, com certeza, vai vir um homem sem ponteira. Ó. Já sei que bugou. Ó. Não, não bugou não. Mas, às vezes, fica girando sem parar e não... Não para nenhum item. Dessa vez vem, mas eu tenho já bastante Thora aqui, né. Já tem um... Um loot legal aqui. Enche essa aqui, eu vou depois eu gastar na caixa mágica, que é uma merda. Depois eu tenho que fazer um negócio dos cachorros, né. É. É. Depois eu faço isso. Ó. Aqui eu tenho mais sangue, desmolvi aí. Eu tenho mais cérebro aqui. Tem umas coisas legalzinhas aqui também. Vou pegar. É que eu vou ver a propaganda aqui e já vou tá lá. Beleza, vamos ver o anúncio. Vamos voltar aqui, correndo pra base. Guardar o loot. E eu vou ainda mostrar um vídeo. De como eu saio o passing. Isso aqui foi em dois dias. Então eu levo 42. Em dois dias. Não foi aqui das... É que eu consegui a habilidade animal aqui. Já ativo aqui. Mas eu vou colocar a outra. Das passivas eu vou conseguir delinquente, andarinho e pescador. Até eu levo 42. Aí, ó. Quero ver se eu pego aí o bolseiro, hein. Seria uma boa, hein. Ou com o comerciante. Seria uma boa pegar. É. Eu vou trazer um tutorial depois que a casamata resetar. E como você vai limpar. O segundo, terceiro andar. O segundo e o terceiro andar, galera. Gastando sabe o que? Apenas, no máximo, duas bloques. Vai precisar de uma M4, assim. Ou com a distância maior que a M16. Vai pegar as torretas lá aqui. Tem duas torretas e... Depende da Glock, se não tiver certa modificação, não vai conseguir pegar de longe sem ela te atirar. A moto. Tô esperando só pra resetar lá. Pra poder... A gente já... Eu já vou lá e já pego. Abro de novo o amarelo. Já abri o verde e o amarelo lá. Fiz o segundo e terceiro andar. Abri o verde e o amarelo. Já tô com alguns cartão. Peguei 12 vermelhos. Então, mais ou menos. Duas zeradas lá. Eu consigo. Ignorei bastante dos... Dos frenéticos. Então, por isso que gastou pouca bloques. E eu vou te ensinar pra vocês aí. Vai gastar no máximo um dos bloques. E aí você vai conseguir bastante loot. Então, espere aí que eu vou trazer no próximo vídeo. Então, no próximo vídeo eu vou trazer isso. Beleza? Então, espero que tenham gostado aí, ó. 60 ferros. Que é o total de... De... 30 ferros. Isso aqui vai virar 30 ferros. Que vai ser muito bom. Então, já colocamos aqui pra passar. E é isso. Até... Espero que tenham curtido o vídeo. E até a próxima. Falou! E aí